Edson Ximêndios, 34 anos, foi morto atingido por três tiros durante uma briga de bar no bairro Almoxarifado, em Clevelândia. A vítima era conhecida como Xixico e cumpriu pena por feminicídio de 14 anos de prisão, de onde saiu há poucos dias pela progressão de regime. A polícia militar informou que houve uma discussão no bar onde iniciou uma briga generalizada. Logo depois da briga, quando a situação já estava tranquila, dois homens teriam voltado e disparado um revólver seis vezes, atingindo três tiros em Xixico, que chegou a ser levado à UPA de Clevelândia, mas não resistiu. Uma mulher que estava com ele também foi atingida, mas não corre risco de morte. A polícia civil vai investigar o caso, mas ainda não se tem informações sobre os autores ou motivação, nem se o homicídio teria ligação com o feminicídio praticado pela vítima há 14 anos.